Oi! Oi, oi, ele é o Pantinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo! E hoje, pessoal, nós estamos aqui em mais um jogo de historinhas aqui no Roblox, que hoje é a história do castelo. E tem três inscritos aqui comigo, a Kaijulinho, a Maria Pavretti e a Manuela. Então, um beijo! Então, pessoal, já deixe seu like fantástico aqui no início do vídeo e bora lá! Vamos lá, pessoal. Começou aqui. E olha só o castelo, gente. Eu vou abaixar um pouco aqui o meu volume. Aqui. Gente, olha só. Tem uma princesa. Ela tá meio que no topo de um castelo, né? Rise and Shine e não sei o quê. Tá, deve ser um bem-vindos a todo mundo, né? Gente, eu não sei muito bem a tradução. Eu só sei que a gente tá aqui num castelo há muito tempo. E a gente tem que escapar, né? Porque a gente tá meio que preso aqui nesse castelo. Então, vamos ver aqui. Hoje, hoje eu não quero ficar esperando mais. Eu não sei o que ela tá esperando, mas ela não quer, gente. É hora de ser livres. É hora de escapar do castelo. Então, gente, vamos ter que escapar aqui do castelo junto com a Diana, gente. Isso me lembra sabe o quê? Backyard Guns, que tem um episódio que a Tasha é o Nico e o escape do castelo. Enfim, meu pai falou sobre uma chave que está no candelabro, né? Eu acho que é isso. Elas podem nos ajudar e tudo mais a escapar. Ah, gente, a cama tem jump. Então, a gente tem que empurrar a cama ali pro meio. Quer ver? Ó, meu Deus do céu. Aqui, ó. Aí, a gente pula e pega a chave. Boa! Eu não sei quem conseguiu, mas boa. Vamos ver aqui, gente. Abriu aqui uma parte já. Já abriu uma parte aqui do quarto, gente. Já vamos conseguir escapar um pouco, né? Tá. O Zionis Cool que abriu a porta. Então, é isso. Tá. Há uma porta vermelha no final da parede. Nós precisamos descobrir como abri-la. Ok. E o que é isso, gente? Tá abrindo uns quartos aqui. Aquela é o quarto de leitura do meu avô, né? Ele fica lendo e passa horas lá, gente. Ok, pera. Ah, aqui é uma alavanca, gente. Ah, então a gente tem que ir abrindo alavancas pra, acho que, abrir essa tal porta vermelha. Ok. E aí, gente? Parece ser a cozinha, né? Vamos ver o que vai ser. Essa é a cozinha. Cozinha não, é o lugar de jantar, gente. Isso aí. Ela não é usada há anos. Parece tudo perfeitamente intacto. Ali, gente, mais uma alavanca. Boa. Tá. E pelo visto, tem mais um quarto. Gente, olha o quadro na parede. Eu, hein? Credo. Que horror, gente. Tá, ela tá falando sobre a pintura na parede. Acho que ela deve ter medo por causa da pintura, gente. Pera. Gente, dá de entrar no quadro. Aqui, ó. Próxima alavanca. Boa, gente. Nossa, que legal. Ah, e essa é a porta vermelha, gente, que abriu. Boa. Então já podemos escapar. Escapar não, né? Porque eu acho que falta muita coisa. Mas tudo bem. A porta abriu. Bora lá, então, galera. Vamos sair daqui, né? Tá. Eu acho que ele vai teletransportar a gente. Ok. Eita. A porta tá fechando. Gente, agora a gente vai ficar preso aqui. Não. Não, gente. Ai, não. A gente vai ter que... Ai, a porta tá fechada. O que que tá acontecendo? Alguma coisa tá acontecendo. Isso parece ser um labirinto. Encontra a saída. Ai, meu Deus, galera. Bora lá. Vamos correr. Vou seguir o povo. Pera. O que que é isso? Tá fechado, gente. E agora? Ah, abriu, abriu. Boa, boa, boa. Ai, gente. Tem uma aranha gigante. Não, eu odeio aranha. Eu odeio aranha. Eu acho que é pra cá, hein? Eu acho que é pra cá. Tá, acho que não. Aqui, aqui, aqui. Gente, eu vou seguir essa menininha, que ela tem cara que sabe. Porque ela que achou a chave. Então, bora lá. Ai, meu Deus, gente. Ai, tem uma aranha ali, gente. Eu odeio aranha, odeio aranha, odeio aranha, odeio aranha. Tá, vamos fugir. Antes que esse livro... Feche na nossa cara. Ok, eu tô presa na estante de livro, gente. E agora? Aqui. Ufa, boa, boa, boa. Nossa, gente. Eu jurei que eu ia ficar presa ali. Tá, vamos seguir lá e vamos seguir em frente. Eu acho que pra cá não tem nenhum caminho. E ali tá fechado com grades. Ah, é aqui mesmo. Boa, gente. Boa, boa. Vocês estão salvos. Vamos esperar todo mundo. Boa, gente. Bora aqui, então. E esperar todo mundo chegar. Nossa, eu jurei que a gente não ia achar, né? Porque, sei lá, aquela hora que fechou a porta, me deu um desespero. Porque eu pensei que não ia abrir mais, gente. Ai, meu Deus. E já deixa o seu like fantástico aqui pra ajudar a gente a escapar, gente. Deixa o seu like. Cada like é uma ajuda aqui pra gente escapar do castelo. Bora lá esperar aqui 60 segundos. E, pessoal, vai acabar aqui os segundos. Vamos ver se mais alguém vai conseguir. Não, gente. E agora? O que será que vai acontecer, gente? Tá, eu acho que vai abrir essa porta. Provavelmente, né? Pera, não dá de espiar? Quer espiar? Não pode espiar. Isso tá fechado. Eu acho que vamos morrer. Nós precisamos escapar desse lugar, né? Ok, gente. Eita! E agora? Tá, parece ser uma ponte. Olha, inscritos dizendo se inscrevam no canal da Nath. Isso aí, gente. Ai, meu Deus. Vocês estão me derrubando, gente. Que isso? Calma. Pera. O menino tá parkurando. Meu Deus do céu. Todo mundo caiu. Gente do céu. Ah, tá. Ainda bem que tem uma escadinha ali pra subir de volta. Ah, a gente tem que ativar a outra alavanca, gente. Que ela tá lá do outro lado, né? Pra variar. E agora? Ah, acho que por isso que a menininha tava fazendo parkur ali. Tá. Então, acho que a gente tem que fazer parkur aqui, gente. Ai, não tô conseguindo. Ai, galera. Quando eu preciso conseguir passar um parkur, eu não consigo. Ai, que boa. Agora a gente vai pulando aqui nesses negocinhos. Se bem que eu acho que a menininha já tá lá na frente, né? Nossa, já tinha gente lá na frente. Beleza, né, gente? Vamos parkurando aqui. Ai, aqui é uma coisa. Uma coroa. Beleza. Vou pegar, gente. Que isso? Parece ser uma bola de cristal. Sei lá. Que isso? Gente, é engraçado. A cara... Não, ela prendeu a Diana. Não. Não. Ah, não, gente. Ela prendeu a Diana. Essa coisinha aí. Essa bolota. Essa bolota. Gente, o que está acontecendo? O que você fez com a Diana? Gente, olha ela me encara. Tá, acho que a gente tem que responder algumas perguntas. Ah, tá. Tipo uma charada. Eu estou ao redor do transparente e posso voar. O que eu sou? Você é uma bola. Ah, uma bolha, gente. Uma bolha. Boa. Eu estou ao redor, sou pequeno e não sei. Dinheiro. A resposta era a moeda, ok? Tá, vocês são inteligentes. Vocês avançaram o próximo quarto para encontrar a princesa. Ai, gente. É tipo um enigma. Tipo isso, né? Pera. Está acontecendo alguma coisa? Gente, o chão. Ai, meu Deus. Tá, dá de ficar aqui, né? Dá. E agora, gente? Tem que pular aqui? Será? Eu só sei que eu quero pegar aquele negócio ali, gente. Quero pegar aquela coroa. Ok, vou pegar. Peguei. Gente, onde é que tem que ir? É para cá? Ah, aqui é um livro. Aqui, ó. Peguei. Eu acho que eu peguei. Aqui, ó. Peguei mais um. Eita. Tá. Beleza, gente. Aqui. Boa. Chegamos aqui em cima. Tá, deixa eu ativar a alavanca aqui. Boa. Abriu mais uma porta. Tá, e agora o que vai acontecer, gente? Eu estou até com medo, porque, né? O que é isso? Um fantasma! Que fofinho. Só eu para achar o fantasma fofo, né, gente? Que, pelo amor de Deus. Ah, fantasma! Boode, seu fantasma. Parece que nós temos visitas. Nós não temos visitas durante anos. Nossa. Vamos jogar um jogo. Que divertido, né, fantasma? Ai, meu Deus. Que jogo que esse fantasma veio fazer com a gente, galera? Agora a gente vai brincar de jump the rope com fogo. O que é jump the rope com fogo, gente? Pelo amor de... Ah, 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 amarelinha... Amarelinha não, é... Pula a corda. Ai, meu Deus. Cristo. Tá, ainda bem que não é tão demorado assim, gente. Boa. Tá, a menina parece que está parada e está ganhando ali, gente. Ah, não. Ela não está parada, não. Ai, gente. Meu Deus. Que pula a corda de peligroso. Rápido. Ok. Concentra. Ai, meu Deus. Não me diz que vai ter mais rápido que isso. Pelo amor de Deus. Gente, eu sinto que eu vou morrer. Eu sinto que eu vou morrer. Tá, o segredo é vir para o lado e pular. Vim para o lado e pular. Por favor, me diz que acabou depois disso. Eu não aguento mais. Se for mais rápido... Ai, não. Sério. Isso, joguinho. Vou morrer. Galera, deixa o like. Deixa o like para me ajudar. Galera, deixa muito like. Deixa muito like. Ai, meu Deus. Deixa o like. Se inscreve. Se inscreve. Ai, meu Deus. Cinco segundos. Tá, só mais cinco segundos na taxa. Você consegue. Tá, eu não perdi vida. Nossa, quase que eu pulei um negócio ali, gente. Ai, gente. Nossa, meu coração. Isso foi divertido. Obrigada por brincar com a gente. E agora? O que vai acontecer, gente? Meu Deus, que a gente vai escapar. Ok. Tá, tem mais um quarto. Tá, esse lugar me deixa louco. Vamos logo. Aqui! A princesa, gente. A Diana. Não toque em nada. Isso é uma... Isso é uma... Sei lá o quê. Se você encostar, você morre. Então, vocês precisam clicar na alavanca para me libertar. Como é que vamos puxar a alavanca? Fazendo parkour. Não se preocupe, princesa. Nós vamos salvar você. Eu sinto que só estou eu aqui no jogo, gente. Ai, meu Deus. Bora lá, galera. Vamos salvar a princesa. Aqui. E... Puxei. Puxei. Boa. Tem mais alguém comigo, gente? Não, eu acho que eu estou sozinha nessa. Ok. Salvei ela, gente. Obrigada por me salvar, disse ela, gente. Tá, deixa eu pular aqui. Nós precisamos sair daqui. Vamos, então. Vamos, então. Vamos, então. Vamos, então. Ai, gente. O que é que tem agora? Ai, meu Deus. Eu vou ter que lutar com esse bichão aí? Ai, meu Deus do céu. Olha, uma estátua gigante. Ai, galera. Vai sobrar para mim. Espere. Isso não parece como uma estátua. Realmente, não parece. Ele está vivo. Nós precisamos sair desse castelo. Ninguém vai sair desse lugar. O que eu tenho que fazer para sair daqui? Ah, se você... Ah, pera. Preparado? Não, não sou preparado porque eu não entendi nada. E eu sinto que eu vou morrer, galera. Então, será que era para ir para o roxo? Tá, se não era, que night antes do seis... É, era para ir. Continue, 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 continue. Continue, gente. Continue. Eu quero ver o final dessa história. Fique no vermelho ou no azul. Tá, vou ficar. Se for para ficar no meio, eu vou chorar. Não, eu vou chorar. Eu quero mais uma vida. Eu quero mais uma vida. Continue, continue, continue. Por favor, tem a robô. Por favor. Isso, isso, isso. Ai, meu Deus. Tá. Você foi bem? Você vai escapar do castelo? Sua última chance. Ai, meu Deus. E agora, gente? Ai, meu Deus. O que é isso? A princesa. Essa é a entrada do castelo. Mas tem um bicho. Tem um dragão dormindo. Ai, meu Deus. E agora? Vamos lá. Vai, princesa. Finalmente, nós vamos sair desse horrível e escuro lugar. E nos vingar de quem colocou a gente aqui. Nossa, vingativa. Tá. Como é que pega a espada? Ah. E agora? E agora? Vai sobrar para mim? Vai sobrar para mim. Você tem que fazer isso. Ai, meu Deus. Que o berfari antes que seja tarde. Tá. Que o que? Que o que? Eu morri? Ou eu escapei? Eu morri? Eu morri? Eu morri? Ai, meu Deus. Tá, 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 tá. Eu acho que eu matei. Eu matei? Eu matei o dragão. Nós finalmente vamos ser livres. Vem, mulher. Eu quero pegar a alavanca aqui para abrir para a gente fugir, gente. Será que a gente vai conseguir? Abra a porta e vamos sair Ai, finalmente We are the champions Calma, não deu ainda Vem, moça A luz A luz, finalmente Deixa eu ir primeiro Por quem? Por quem? Você tá muito suspeitinha pro meu gosto Você não vai me trancar aqui, né? Você não vai me trancar aqui, né? Você não vai me trancar Tô sua Eu ainda te salvei Sua malvada Nossa, gente Eu não sou realmente a princesa Ela é do mal Eu não creio nisso Eu não creio nisso Até no Roblox eu sou iludida Nossa, então ela usou a gente pra matar o dragão Pra ela escapar Acertou, miserável E ela vai sair Eu não creio, gente Eu não creio, realmente Ah, esse é o final ruim da história, gente Ó, eu ganhei uma bad aqui de final ruim Nossa, gente Que triste Mas, ok, né? Eu perdi Nossa, gente Tô muito chateada Mas, pessoal Deixa o seu like Se inscreva aqui no canal É isso E até o próximo vídeo Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri